Boa tarde. Hoje estou aqui para falar mais uma vez sobre as plantas medicinais. Como vocês sabem, eu amo trabalhar com as plantas e gosto de ajudar as pessoas. Quem quer ter vida saudável tem que usar as plantas medicinais. Porque além de ser a verdadeira farmácia que Deus criou para nós, ela é natural, ela não tem química, não tem nada. Ela só vai fazer bem se ela é usada corretamente. Se cuidar dela, se cultivar, se a pessoa colhe no tempo certo, se usa a planta da doença para o problema certo que a pessoa tem. Porque às vezes eu estou com a gripe, vou tomar um remédio para dor de barriga, aí não vai funcionar. Você está gripado, você vai tomar um remédio para a gripe. Se está com o intestino ruim, você vai tomar com o intestino. Por isso, eu tenho aqui o livro Plantas Medicinais. Esse livro é maravilhoso. E ele vem mostrar com todas as plantas, com as indicações das plantas. Se você tem interesse, é só entrar em contato comigo, que eu tenho vários para passar para você. E como eu estou mostrando as plantas medicinais, nós trabalhamos também com as plantas. Esse aqui é o chapéu de couro. Chapéu de couro indicado para tantas coisas. Reumatismo, emagrecimento, paciática, muitas coisas. Nós temos aqui, está vendo? Eu tenho aqui o bisco também. É uma planta, se você tem vontade de emagrecer, ela é um remédio excelente para emagrecer. E como ela também vai desinchar. Ela é indicada para a infecção nos rins também. Eu tenho aqui a erva São João, não sei se você conhece. Essa aqui é a folha verde de São João. Aqui nós temos o barba de mão. Isso é maravilhoso. E com ele você pode fazer até o... Você pode fazer chá para outro, ovário, infecção. Até na próstata ele é bom demais. O barba de mão, você faz até o metiolate com ele. Você faz, prepara. Quando corta, você coloca ele. Aqui é a folha, a famosa folha da cutanga. Muito usada para a infecção intestinal. Está gargando, muitas outras coisas. Aqui é a cana de macaco. Usamos para rins, né? Para rins e bexiga. E aqui, a famosa cavalinha. Ela ajuda muito no emagrecimento. E aqui, o chapéu de couro. Fora esse, nós temos vários. Temos muitos, muitos mesmo. Dente de leão. Temos muitas outras qualidades. Se você tem interesse de emagrecer. Quer tratado a sua saúde. E na sua região, no encontro, é difícil montar as plantas. Entre em contato conosco. Nós podemos enviar para vocês por preço especial. Tá bom? Então, vou precisar ver que as plantas medicinais são capazes de curar. Elas são capazes de emagrecer. Eu tenho uma filha que está fazendo tratamento com chás. Com muito chás. Ela já perdeu mais de 12 quilos já. Estava pesando sem tantos... Estava pesando bem. Ela perdeu mais de 10 quilos no emagrecimento. Ela faz sim a dieta, né? Mas as plantas, os chás, estão em cima ali para ajudar a dissolver a gordura. E com isso, a pessoa sente estar leve. Vai limpando o corpo da gente, né? E a gente fica mais saudável. Se você tiver interesse, né? Ou no meu livro, né? Ou no meu livro. Nas plantas, ó. Você pode entrar em contato. Em contato conosco. Nós enviaremos o plano até você. Se você gostou, deixe seu like, né? E até o próximo, se Deus quiser. Um abraço.